A Polícia Rodoviária Federal interceptou uma quantidade de drogas na rodovia Fernão Dias, na cidade de Perdões. A Nicomédias, mas isso é lá pro lado de São Paulo? Pois é, fazer o que? No caminho pra São Paulo, né? É. Foram apreendidos quase 20 quilos de maconha dentro de um ônibus de viagem interestadual. Agora que interessa, ó. Os entorpecentes tinham como destino uma cidade do Vale do Aço. Aí, vamos saber qual é o município, né? É, Gisele, quem dera se estivesse falando de verba que tá chegando, né? Do governo federal, do governo de estado. Mas trem ruim que tava vindo pra cá. Graças a Deus não chegou não, né, Gisele? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pessoal de casa. Pois é, graças a Deus não chegou porque a Polícia Rodoviária Federal conseguiu interceptar esse ônibus que saiu de Campinas, de São Paulo, com destino a Belo Horizonte. No decorrer da fiscalização, os policiais fiscalizaram o local onde ficam as malas, o bagageiro do ônibus. E com a ajuda de um cão farejador, encontrou em uma mala 19,5 kg de maconha. Depois dessa pesagem, né, os policiais constataram esta quantidade de maconha que, de acordo com as investigações, estavam sendo trazidas aqui para o Vale do Aço, mais especificamente em Ipatinga. Uma mulher de 28 anos, ela foi identificada e aí ela seguia de São Paulo para Belo Horizonte, de onde então estes entorpecentes seriam distribuídos e seriam trazidos para a região do Vale do Aço. Ela foi detida, presa em flagrante e pode responder aí por crimes de tráfico de drogas e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Lavras, que é perto de onde a Polícia Rodoviária Federal fez a interceptação deste ônibus, Nico. Lá no sul de Minas, já, Gisele, indo lá para Fernão Dias, para sair lá em São Paulo, né, no caso, estava vindo, né, diz que a droga vinha para cá, mas não deu certo, não. É, não deu certo. Não, a polícia para mesmo. E esse cãozinho aí, ó, ó, encostou o ônibus, o polícia entra lá e fala assim, bom dia, gente, boa tarde, boa noite, vamos fazer uma revista aqui, é de praxe, só por segurança, tá? Tem alguém armado aí? Eles perguntam. Fala, porque eu já vi isso. Aí, não, ninguém armado? Ok. Alguém transportando alguma coisa que não deve? Pois é, mas por precaução, a gente vai fazer uma conferência ali no bagageiro do busão, tá bom? Abre para nós aí, motorista. Aí, abre. O cachorro já fica doido. Olha lá na monenó que ele cheira. Ó, olha lá. No que cheira, ele já... Fareja, né? É, fala fareja, né? No que fareja, já vai em cima e fala, tem um trem errado aqui que não está certo, não. O policial vai em cima, filho. Olha lá, no meio das roupas, ó. Gente, tu mexe com esse trem, não? Ah, eu fui contratado para fazer isso aqui. Ah, eu estou apertado demais. É um dinheirinho que eu vou ganhar. Não vai nisso, não. Ah, mas já deu certo, a fulana fez uma vez. Ah, mas e o tanto de cicrano que eu mostro aqui que não deu certo? Aí, mais um aí. Cruz Credo. Quase 20 quilos. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação.